Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente! Veja que bolinhos maravilhosos que vocês vão aprender a fazer aqui hoje, gente! Bolinho sequinho, crocante, uma delícia! E o melhor de tudo, que é super fácil de fazer, vai misturar os ingredientes todos aí, fazer as bolinhas e tá pronto, né? É só fritar uma delícia, gente, pra vocês fazerem aí no final de semana, pra família, pras visitas, né? Bolinho com queijo, gente! Hum! Pensa num bolinho gostoso! Então vamos à receita, mas antes eu quero fazer aquele convite especial pra você que não é inscrito no canal, vem se inscrever no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, é de graça, não paga nada, né? E você vai estar sempre recebendo receitas de qualidade aqui. E se você gostar da receita, compartilha, gente! Compartilhe bastante aí! Então vamos lá, vamos à receita! Bem, pessoal, vamos dar início à nossa receita, né? A gente vai precisar de uma tigela, gente, uma tigela aí do tamanho bom aí. E vamos adicionar nessa tigela, gente, o flocão, né? O conhecido flocão aí, só que é o flocão de arroz, né? Tem um flocão aí de milho e tem um flocão de arroz. Então a gente vai usar aqui esse flocão de arroz, né? Pacote de 500 gramas que você vai encontrar aí em qualquer supermercado, né? Flocão é só que qualquer mercadinho tem, né? Facílico de encontrar. Já abri aqui e vamos despejar aqui, né? Na tigela, vamos despejar aqui todo, né? Uma quantidade aqui excelente, né? De 500 gramas. E vamos adicionar, gente, água, água quente. Esquentei essa água aqui no microondas, não precisa ser fervendo. É só quente, bem quente mesmo. E vamos colocar. Não tem tanto certo, não. Vamos colocar aqui até ver que molhou tudo, né? Não ficar aí seco. Não pode colocar água demais também, gente. Então vai ficar mole, né? Ideal aqui é a hora que começar a cobrir aqui. Aqui já está quase cobrindo. Vai colocar toda, né? Vai gastar aqui toda. Aí, começou a cobrir, ó. Tá ótimo. Então foi exatamente aí 500 ml de água, água quente. Agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui de molho para ele amolecer, para absorver essa água. Depois eu falo o tempo certinho aí para vocês que ficou. Vamos lá agora. Bem, pessoal. Deixei o flocão aqui de molho por cerca de 30 minutos, né? Meia hora aí. Ele já esfriou aqui um pouco. E fica aqui uma massa, né, gente? Veja que fica uma massa mesmo. Então aqui já está ótimo, né? Vamos despejar ele aqui na bacia. A parte de cima fica um pouquinho mais seca, né? Porque a água afunda. Mas por baixo aqui está uma massa mesmo. Então vamos colocar aqui todo na bacia. Vamos a parte toda aqui. E vamos, gente, dar ponto aqui com o ovo, né? Vamos colocar o ovo. Se você quiser dividir a receita, a gente quer achar muito, né? Se quiser dividir a receita, pode dividir. Acha a parte no meio, né? O pacote de flocão. Eu gosto de fazer aqui o pacote inteiro porque a gente pode congelar ele, né? Pode congelar e fritando aí aos poucos aí. Tem um trabalho só, né? Faz uma porção grande. Mas quer dividir, fazer de duas vezes, pode dividir. E vamos colocar aqui a princípio dois ovos, né? Vamos adicionar aqui dois ovos. Eu já vou adicionar também um pouquinho de sal quando a gente vai misturando aqui para ir temperando. O sal é a gosto, né, gente? Eu vou colocar aqui mais ou menos meia colher de sopa, mas depois a gente experimenta, né? Ver se está bom, se não tiver, tomar um pouquinho. E a princípio eu vou mexer aqui com a colher mesmo. Só ir misturando para a gente ver aqui a quantidade de ovos que vai gastar, né? A gente vai colocando aos poucos aí. Nunca coloque muito ovo de uma vez, senão pode desandar aí. Já misturei bastante aqui, né? Está quase dando ponto, mas eu estou notando que ainda está meio durinho ainda. Então vamos adicionar mais um ovo. Esperando aqui três ovos, né? E vamos mexer mais, né? A gente acertar aqui o ponto. Que não tem tanto certo, não, gente. A gente vai colocando até ficar naquele ponto ideal da gente enrolar, né? Ficar macio para o bolinho não ficar aí duro. Então vamos mexer mais aqui com a colher. Bem, já misturado aqui por mais um minutinho. Vejo que agora já ficou uma massa, né? Mais unida aqui, que ele emoleceu, né? Então aqui já eu não vou colocar mais ovos. Se for preciso, depois a gente coloca. Mas agora eu não vou colocar mais, que já virou uma massa aqui excelente. Então vamos adicionar os outros ingredientes. Eu tenho aqui, gente, 250 gramas de queijo mussarela ralado, né? Então usei aqui 500 gramas de flocão e a gente põe a metade de queijo mussarela. Se você quiser dividir a receita, você divide também a meia quantidade de mussarela, né? Vamos colocar então toda aqui. Passar bem aqui para não esterdiçar, né? Mussarela está caro que dói. E vou mexer aqui mais um pouquinho, ainda com a colher ainda. Depois a gente adicionar aqui os outros ingredientes. Mas só uma mexidinha mesmo. E já vou adicionando aqui o cheiro verde, né, gente? O cheiro verde é a gosto, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos meia xícara da salsinha picada com a cebolinha, né? Fica muito saboroso, né, com o cheiro verde. Se você gostar do coentro, né, pode colocar coentro. Fica ótimo, né? Mas é a gosto, né? Se não gostar, não coloque, né? Vou colocar toda aqui. E tenho aqui, gente, pimenta. Pimenta picadinha. Essa pimenta é pimenta de cheiro, né? Para quem conhece, é aquela pimenta biquinho, né? Ela não arde. Ela não tem ardência nenhuma. Ela é só saborosa, né? Tem aquele saborzinho gostoso, mas não arde. Não arde nadinha essa pimenta aqui. Vamos for só para tempero mesmo, né? Porque eu não gosto de colocar pimenta que arde, né? Para fazer em massas ou fazer salgadas em geral. Porque pimenta não é todo mundo que gosta, né? Então a gente põe pimenta, mas pimenta de cheiro somente. E só para dar aquele saborzinho. Agora aqui, gente, não dá mais para mexer com a colher. Vamos rapar aqui. E é mão na massa, né? Sem frescura, mão limpinha aí. E vamos amassar. Vamos amassar bem mesmo com a mão aqui. Para dar aquela consistência na massa. A gente acertar aqui para ver se já está bom. Se vai precisar de colocar mais um ovo. Então é amassar mesmo. Então vamos lá. Bem, já terminei aqui de amassar. Deu uma consistência ótima, né? Não vai precisar de colocar mais ovos. Eu experimentei também. Para mim ficou ótimo de sal, né? Com a meia colher de sopa de sal. Não precisa mais colocar sal. Então vamos colocar aqui uma bandejinha. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo, gente. No fundo da bandeja aqui. Para a gente colocar os bolinhos. Para eles não pregarem, né? Pregar um no outro. Pregar aqui na vasilha. Vamos espalhar um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Vamos pegar aqui uma colher. Untar a mão, né? Um pouquinho de óleo aí. Para não pregar. Aquela untadinha básica aí, ó. E vamos enrolar, gente. Pode fazer aí pequenininho, né? Pode fazer maiorzinho. Ou pode fazer médio aqui. Do jeito que eu vou fazer, ó. Um tamanho bom. Pode fazer assim, compridinho, ó. Se preferir. Então, passa aí da forma que você achar melhor, né? Veja que a massa fica muito bonita, né, gente? Uma massa muito bonita. Muito bem temperada, né? Isso aqui fica uma delícia. E a facilidade que é de fazer? Muito fácil de fazer, né? E o flocão é barato, né, gente? Frocão é pacote de meio quilo aí. Eu paguei três reais, né? Então, sai bem barato, né? Muito bom. Então eu vou enrolar aqui. Enrolar não tem segredo, né? É só fazer as bolinhas aí, ó. Não prega, mas quase não prega. Eu passei o óleo aqui, mas ela quase não prega. Quase que dá pra fazer sem passar óleo na mão. Eu vou enrolar todos aqui pra gente continuar com a nossa receita. Bem, pessoal. Terminado aqui de enrolar os bolinhos, né? Rendeu aqui uma bandejada, né? Rende bastante. Então vamos preparar aqui pra gente empanar. Pra empanar, eu vou usar aqui um copinho de leite, 200 ml de leite. E vou colocar aqui duas claras de ovos. Somente as claras, viu, gente? Não ponha a gema. Use a gema aí e outra coisa. Geralmente eu guardo aqui quando eu uso só clara. Em alguma receita eu guardo as gemas pra mim e, sei lá, os salgados assados, né? A gente põe na geladeira aí, uma vasilinha com o topo e guarde pra passar, né? Eu não gosto de desperdiçar nada, né? Então vamos dar uma pequena batidinha aqui com o nosso batedorzinho aqui, né? O nosso conhecido fuê, né? Eu fui aprender o nome desse negócio aqui esses dias. Pra mim o chamado era fuê. Mas não tem nada de fuê. Fuê. Agora eu aprendi. O pessoal aí nos comentários aí que me falou que se pronuncia dessa forma. Então vamos lá. Vamos empanar. Ah, primeiro vamos colocar a farinha aqui, né? Sem farinha não empana. Eu vou usar aqui, gente, a farinha panko, né? Essa farinha panko. Você pode usar qualquer farinha que você quiser pra você empanar. A farinha que você tiver aí na sua casa, independente da farinha, vai ficar bom. Eu vou usar essa farinha panko aqui que fica bem crocante e hoje essa farinha tá mais comum, né? Essa farinha, quando surgiu ela aí, a farinha aí de origem asiática, japonesa, se não me engano, era difícil de achar, era caro, não compensava. Mas hoje tá super comum. Encontra aí na maioria dos mercados. Essa aqui mesmo eu comprei aqui na maestariazinha pequenininha perto de casa aqui que tá super em ponta. Então tá muito comum. Você pode usar. Fica bem legal. Fica bem crocante, que ela é crocante, né? Mas, como eu disse, usa qualquer farinha que você tiver em casa aí que vai ficar bom. A mesma farinha que a gente empana salgada aqui, farinha de rosco, empana qualquer uma. Mas hoje eu vou fazer nessa panko aqui. Vamos, então, colocar aqui alguns aqui, né? Não colocar muito, não. Vamos aos poucos aqui. Dá aquela escorridinha básica, né? Não coloca aí muito encharcado na farinha, que senão você vai desperdiçar farinha. E vamos jogar na farinha. Essa farinha panko fica muito bom empanar. Filé de frango com ela, né? A gente empana filé de frango. Esses dias eu fiz aí filézinho de frango empanado com ela. Fica uma delícia. Muito bom. Agora tá fácil de encontrar aí, então. Empanou. Vamos colocar aqui na bandeja. Mostra que tá aqui de pertinho. Ela é da cor do bolinho, né? Conhece que não dá pra vocês verem aí. Mas eu mostro que tá bem de pertinho. Fica bem empanadinha. Ela é bem sequinha. Ela prega bem aqui nos bolinhos. Eu vou empanar tudo aqui. Pra dar aquela dica pra vocês aí de congelamento, né? Pra gente fritar aqui e mostrar o resultado final pra vocês. Então vamos lá. Bem, pessoal. Nossos bolinhos já estão empanados, né? Vejam o quanto ficam bonitos, né? Gente, esse bolinho é excelente pra ser congelado, né? Você pode fazer uma bandejada dessa aqui e levar pro congelador e congelar. Pode ficar aí por 30 dias tranquilamente que vai ficar ótimo. Na hora de fritar, pode fritar congelado ainda. Não precisa descongelar. Frita congelado, ele vai descongelar dentro do óleo naturalmente, né? Não tem problema nenhum. Vai ficar como novo. Não perde a qualidade. Então vamos fritar, né? O óleo aqui tá quente. Super fácil de fritar. Só óleo quente mesmo. É claro que há meio termo aí, né? Não vai colocar em óleo quente demais. Porque senão frita só por fora, né? Torna aí de 180 graus, né? Que é a temperatura ideal pra fritar a maioria das coisas aí. Então, vamos colocar. Mexidinha básica aí, né? Super simples de fritar. Não vai encharcar de jeito nenhum. Muito simples, muito fácil, né? Pessoal que gosta da Air Flyer aí, né? Pode fritar aí na Air Flyer. É outro nominho enjoado de falar, né? Igual o tal do fuê ali. Mas pode fritar nela que vai ficar bom também, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas tá usando, né? Principalmente pra fritar pequenas quantidades em casa aí. Pode fritar. Quem tiver aí pode fritar que fica bom. Vamos lá. Vamos levantar aqui pra vocês verem. Aqui ele já vai dourando rapidamente. Vou abaixar aqui um pouquinho a temperatura. Vamos deixar aí uns 2 a 3 minutos aí pra ficar quentinho por dentro, né? Fritar por dentro também, não ficar só por fora. E já tirando aqui essa primeira fritada aqui, né? Ficou aqui, deu da hora que eu coloquei até agora. Mais ou menos aí uns 5 minutos. Veja o quanto fica bonito, né? Douradinho. Uma maravilha, né? Vamos colocar aqui no escorredor. E vou fritar todos aqui pra me mostrar aí o resultado final pra vocês, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, nossos bolinhos já estão fritos, né? Veja o quanto fica bonito, com a cor maravilhosa. Um bolinho, gente, com certeza saborosíssimo, né? Só de ver aqui, dá vontade de comer, né, gente? Bolinho aí maravilhoso pra você receber as visitas, né? Final de semana aí, chegou aquelas visitas, vai ser esse bolinho aí, ó. Deixa pronto, congelado, frita na hora que vai agradar todo mundo, né? Principalmente a criançada aí, né? Isso aqui é muito bom, gente. Com certeza. Então vamos, aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Tá aqui esperando pra experimentar essa delícia. Gente, esse aqui deve estar bom demais. Tá sequíssimo, né? Crocante, né? Vou partir um aqui pra vocês verem primeiro, né? Vamos quebrar ele aqui. Tá bem crocante, né? Vamos quebrar ele aqui, ó. Olha aí, o que que é isso, gente? Então vamos lá, né? Vamos experimentar essa delícia, gente. E a pimenta tá aqui, me esperando aqui, ó. Que eu vou comer isso aqui sem pimenta é nunca. Vamos tacar pimenta aqui. Vamos tacar pimenta é sem dó, né? Porque pimenta é todo tanto, é pouco, né? Gente, é como isso aqui, né? A boca enche de água. Vamos experimentar, então. Hummm. Que delícia. Super crocante. Sequinho. Hummm. Muito bom. Vale a pena você fazer aí pra sua família, né? Fazer pra vender também, porque não? Faça pra vender. Venda pro centro aí, venda pratinhos aí, congelado. Pra pessoa fritar em casa, né? Uma delícia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou, ó. Não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou acabar de queimar minha boca aqui. Essa pimenta tá ardida. Cruz creme. Hummm. Vem... Vem... Obrigado.